Caralho, aquela madinha, né? Sempre esteve junto com você, Fifiu? Viado. Mano, tá uma cota. É. De uma cota, nós já passamos boas e várias de não tem... E a sua primeira música, Fifiu, que você falou, mano, agora eu vou tocar a parada como você... Por que que não, não, você começa como... Se igual você falou, eu tava aprendendo. Provavelmente você nem sabia se era isso que você queria da vida. Poxa, muitas vezes já não mudei de opinião. Entendeu? Aí quando que você falou, mano, é isso, que eu vou ser DJ, vou investir nessa parada. Quando que... Quando eu bateu a primeira música, quando que virou essa chave? Não querendo interromper tanto a sua resposta, é tipo, um bagulho é foda, né? Tipo, a música tem muitos altos e baixos, tá ligado, irmão? É foda. E aí você fala, puta, mano, será que eu vou conseguir? Será que tipo, eu vou cantar a minha média de vida, meu, dos objetivos, tá ligado? Aí pique, tá ligado? Aí você dá as caras, mano. Mas quando que virou essa chave na sua cabeça? Você falou assim, mano, agora eu vou pra cima de DJ mesmo, foda-se. Ah, faz um tempo, mas tipo... Eu trampava também, eu dei uns trampos também, mas tipo... Trampava do que, filho? Pode falar. Ah, trampava na loja lá de privado, ela vai pra ir de casa lá, que vendia uns acessórios assim de... De casa. De casa. Aí, tipo, mano, eu acho muito da hora, tá ligado? É um bagulho que eu acho muito da hora que as histórias nossas foram escritas tudo de diferente, tá ligado? Só que, tipo, não no final, que ainda não tá no final, que a gente tem muito pra conquistar ainda, se Deus quiser, mas tipo, num momento desse como agora, as histórias foram escritas tudo diferente nas antigas, tá ligado? E hoje nós tá tudo aqui, tipo... Trocando ideia. Tá ligado? Por exemplo, se a gente for falar uma história nossa da antiga da hora, tipo, eu, o Serpinha, vai passar na história de vocês e vocês vão passar na nossa história, tá ligado? Tipo, a gente não tá falando aqui com o desconhecido, tá ligado? Tipo, desde pequenininho, que o Donas começou da Grau, com a Lady Laura, com essas casmotinhas lá, tá ligado? Quando ele começou a postar os vídeos no YouTube. É, quando ele começou a fazer os vídeos no YouTube, né? Tipo, é um bagulho que clareou pra... E nós tudo se acompanha, né, Fifi? Porque eu também, eu sempre, desde igual, eu fui, acho que da quebrada mesmo, um dos primeiros a ficar um pouco conhecido no mundo da internet, mas eu, quando eu fiquei conhecido, eu falei assim, mano, eu precisava achar alguém de perto pra ter força de outro universo, eu precisava achar um MC aqui perto, mano, estourado, pra, tipo, se o cara for da hora, eu ajudar o cara a subir e nós se unir pra todo mundo subir, porque, querendo ou não, a gente une os públicos e o bagulho dá bom, né, mano? Porque o cara que gosta de moto, ele gosta de funk e não tem como não gostar da voz desse moleque, não tem como não gostar do seu beat e, às vezes, não tem como o cara não gostar de uma rap sol se o cara gosta de moto, né? É isso mesmo. Mano, tá ligado? É, tipo, é questão de juntar o útil ao agradável, tá ligado, mano? É tipo... E foi um bagulho que foi tudo acontecendo no natural, né, velho? Sim. E aí, qual foi a sua primeira música, Fifi, que você... Nossa, mano. Estourou, mas que bateu assim, foi uma montagem. É. Do Levin do Rafa 22. Do Levin? Do Levin e do Rafa 22. Já ouvi. Já ouvi a música dos dois, essa aí. Com pressão, né? É que o beat é assim, né? É, agressivão. Estourou no Soul de Cloud ou estourou já no YouTube? No YouTube. Produzidinha. Não, Minto, antes dessa teve outra que tocou nos bailes e nem eu acreditava. Aí só que ela foi removida de uns tempos pra cá. Com a questão de direitos autorais. Putz, mano. É, vai fazendo movimento. Que é Danny, Kitinho e GW. Aí quando é removida, você é porque às vezes não tem autorização, é isso? Da voz, alguma coisa? Na verdade, eu acho que a brisa... Eu acho que a brisa dos caras é o quê? Os caras, tipo, falam... Mano... Ah, tá melhor que a nossa. Acho que... Não, não. Calma. Eu acho que, se eu não me engano, estourou no canal do amigo meu. Tipo, quando eu comecei a ser DJ, ele me apoiou pra caralho também. Tipo, o grupo dos moleques da internet me ajudou pra caralho. Os moleques que estavam puxando a bonde de um canal. Aí, tipo, ele soltou lá pra soltar, gostou da música. Aí, do nada, a música começou a tocar nos bailes e estourou no canal dele. É, isso. É isso que o fã que precisa, tá ligado? É isso que o fã que precisa, todo mundo precisa. Igual o que você tava falando, tipo, eu preciso de um cara pra me unir, tá ligado? O fã que precisa disso, mano. Tipo, eu preciso de pessoas pra se unir, porque tá foda. Igual, eu acho que vocês firmaram uma união, querendo ou não, né? Agora não é separado. Um vínculo, uma amizade. Um vínculo, é. Você já tem quantas músicas junto aí, produzidas, assim, entre vocês? Que soltou só uma. Você fala por estilo ou você fala, tipo, música? Não, o que vocês têm junto, qualquer música. Tem mais uma. Muita? Muita quantas? Ah, tem bastante. Mais de vinte? Mais. Tá porra. Tem uns trampos guardados. Aí, tipo, o que vocês fazem? Igual, essa da... Hoje eu vou pro baile... Essa aí, mano. Como é que... É uma dessas vinte, por exemplo, aí vocês escolheram. Agora não vai trabalhar essa. Como é que vocês escolheram a música? Na verdade... A gente fez essa música aí, falou. Vamos soltar essa? Vamos. A gente fez em casa essa música, não foi? Não, foi Manu Estúdio. Dá dois cliques lá. Dá dois cliques. Rapaziada, dá dois cliques. Alô, dois cliques. Nossa, sim, dois cliques produções. Manda uma palha dessa música rapidão, antes de nós falar dela. Ela é bipolar, eu sei. Não fode, não sai de cima. Ela não ama ninguém. Mas adora a minha pica. Fica loucona no baile. Fala mal de mim pro povo. Mas na madruga recai. Quer o endereço de novo. Mas na madruga recai. Louca pra me dar de novo. De o quê? Essa música é a cara do TikTok, mano. Sei lá. Eu já vi o toquinho, só falta uma dancinha. Alguém fazendo a coreografia aqui vai emplacar. Mas tá chegando com a mesma fita goma. Vamos trazer um pessoal bom de coreografia. E aí pros nossos meninos vai ser de graça. Mas pra você só vai cobrar. Spoilerzinho. Vai ter que pagar as contas. Spoilerzinho pra vocês aí. Certo? Clipe da hoje eu vou pro baile sim. Vai chegar em primeira mão. Primeiro clipe de putaria gravado na mesma fita goma. Mano, esse clipe ficou foda, hein? Ficou foda. Chegou o primeiro corte. O quê? Chegou o primeiro corte. Mano, esse clipe aí... É que não vou nem falar. É melhor vocês verem o clipe quando sair, véi. O moleque tá empenhado, o bagulho é isso mesmo. Tá, tá. Rapaziada, acompanha lá o trabalho deles. Como é que tá o Insta de vocês, pessoal, que acompanha lá? Tá DJ Serpinha? Faz assim assim. O meu tá DJ Serpinha com S, tá rapaziada? Tem gente que confunde com C. Não, não. Mas é com S, é com N. E o seu, Teteu? O meu tá MC Teteu. Nossa, difícil, hein? Meu Deus do céu. Teteu. Teteu.